Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia e apresenta melhora contínua. Hoje, mais um boletim médico foi divulgado. O repórter Pablo Mundim acompanha toda a movimentação lá no hospital em São Paulo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos. O boletim médico divulgado pela manhã de hoje informa que o presidente Bolsonaro apresenta evolução clínica. Segundo a equipe médica, Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com recuperação dos movimentos intestinais. O presidente continua em jejum oral, portanto, recebendo soro pela veia e com a sonda nasogástrica. Pela manhã, o presidente postou uma foto nas redes sociais ao lado dos médicos Antônio Luiz Macedo e Luiz Henrique Borsato, equipe médica responsável pelo primeiro atendimento do presidente durante o atentado no ano passado em Juiz de Fora. Mais cedo, o médico Antônio Luiz Macedo explicou que o intestino do paciente está se normalizando e que entre hoje e amanhã a sonda deve ser removida e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina. Vamos ouvi-lo. A sonda gástrica não foi retirada ainda, mas ela possivelmente será retirada hoje, outra vez amanhã cedo. Por quê? Porque ela não está mais drenando nada, sai um pouco de ar, mas não sai secreção gástrica, não sai suco entérico, o que permite a nós imaginarmos que está indo para adiante. Doutor Macedo também disse que os exames laboratoriais do presidente seguem estáveis e que Bolsonaro continua caminhando pelos corredores do hospital e com as sessões de fisioterapia respiratória e motora. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que foi reservada uma ala aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo, com toda a estrutura para que o presidente possa trabalhar. Ele lembrou que, a partir de amanhã, a previsão é que Bolsonaro retome os exercícios da presidência. O planejamento continua o mesmo, ou seja, o presidente assumirá, a partir de amanhã, a presidência da República. E Lilian, não há previsão para que o presidente tenha alta. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Pablo. Bom trabalho. Os estudantes que vão fazer o ENAD este ano têm até amanhã para solicitar atendimento especial. O pedido deverá ser feito pelo próprio estudante pelo sistema ENAD. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes vai avaliar este ano cursos como Ciências da Saúde e Áreas Afins, Engenharias, Produção Alimentícia e Recursos Naturais Militar e de Segurança. Os estudantes dos cursos que serão avaliados devem responder ao questionário do estudante até 21 de novembro. A prova será aplicada em 24 de novembro. Os detalhes estão em enad.inep.gov.br. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Até a próxima edição.